Olá pessoal, um grande abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência, a gente tá pertinho a gente chegar a 50 mil inscritos aqui no canal. Olha só, te inscreve né, aperta no botãozinho, te inscreve, você já sabe, inscreve, deixa like, comenta ali embaixo, deixa o joinha e vamos que vamos. O assunto é a venda do Thiago Galeardo para o Au e Lau, venda não, Vaguinha, é empréstimo, empréstimo por seis meses. Informação confirmada por Eduardo Gabardo, a informação surgiu no Rio de Janeiro, reportagem do jornal O Dia do Rio de Janeiro trouxe a informação de uma proposta por Thiago Galeardo, artilheiro do Campeonato Brasileiro, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, tá lesionado, a informação é de que poderia retornar já no jogo do final de semana contra o Esporte Recife, do próximo, final de semana né, e chegou primeiro a informação de que seria a venda, e o Eduardo Gabardo, meu grande amigo Gabardinho, confirmou a informação no início da tarde, que não é venda, é empréstimo do Thiago Galeardo, por seis meses, por dois milhões de dólares. Aí tu tá pensando, dois milhões de dólares, faz o cálculo, faz o câmbio, isso aí vai dar pertinho ali dos onze milhões de reais. Eu pensei bastante, tá gente, pensei bastante, e não consegui entender. O Inter tá a quatro jogos de ser campeão brasileiro, e tá abrindo mão do artilheiro do time, no campeonato, no ano, e um reforço importantíssimo pra essa reta final de campeonato. Vaguinha, tu é burro! Onde é que tu tava nesses últimos meses? O titular é o Yuri Alberto, o Yuri Alberto fez 60 gols, é um artilheiro... Não me interessa, não me interessa, o Inter não pode abrir mão de um cara que é decisivo, um cara que fede a gol, que é o Thiago Galeardo, que tá passando por um momento ruim, fez um gol só com o Abel no comando, mas tu não pode abrir mão desse cara, gente. Amanhã ou depois, no jogo contra o Esporte, Yuri Alberto se machuca, batendo na madeira aqui, né? Não quero desejar mal pra ninguém. Ou o Yuri Alberto é expulso, fez o gol, se empolgou, tirou a camisa, tuf, vermelho. Quem é que joga contra o Vasco? Abel Hernandes? Não, tu tem o Thiago Galeardo. Tu tem uma outra alternativa, que é colocar o Thiago Galeardo no lugar do Marcos Guilherme, ou do Caio Vidal, e fazer um ataque com os dois. Ora o Thiago Galeardo saindo um pouco mais da área, outra hora o Yuri Alberto saindo um pouco mais. Gente, vamos fazer o favor, né? Vamos raciocinar. Ah, o Thiago Galeardo é um baita do negócio, não tava jogando, é melhor emprestar mesmo. Mas, cara, vamos parar pra pensar um pouquinho, gente. São 41 anos na fila. 41 anos. 41. 41. 41 anos na fila. E aí, o Inter abre mão do artilheiro do campeonato de um cara que é decisivo. Isso é o principal, não importa quantos gols ele fez. Importa que o cara é decisivo. Que o cara é finalizador. Ah, Vaguinho, o Thiago Galeardo nunca jogou de centroavante. Bom, nunca jogou, descobriram ele ali. Que legal, descobriram ele no Inter como centroavante, como fazedor de gols. E tu não pode abrir mão desse tipo de jogador, cara. Por 2 milhões, o Inter tá numa dita, em dívida, 10 milhões de reais vai resolver a vida do esporte clube internacional? Se tu é campeão brasileiro, tu ganha 30 milhões a mais que o segundo colocado? Eu não tô conseguindo entender, gente. Eu até chegar a uma explicação, talvez não apareça a explicação, tá? Mas, até chegar a uma explicação do presidente Alessandro Barcelos, que me me convença, eu vou cravar o pé nessa minha opinião, dizendo que é um absurdo o Internacional negociar o seu artilheiro faltando 4 rodadas pra acabar o campeonato brasileiro, sendo que o Inter tá há 41 anos na fila. Não é? É inadmissível isso que tá acontecendo. Inadmissível isso que tá acontecendo. Se o Thiago Galear tem uma lesão, tá? Que talvez ele demore aí um mês, mais 45 dias, e a gente não vai saber disso, tá? Se ele tem alguma lesão crônica, que recupera agora, se machuca, bom, mas aí tem que vir a público e esclarecer isso, ou pelo menos deixar vazar ali pra um ou dois influenciador do Internacional. Mas, assim, Thiago Galhardo nos cascos, se recuperando a parte física, pra ficar à disposição pro jogo contra o Esporte Recife, vender o cara por 10 milhões de reais, vender não, aí é que tá, né? Não é venda, é empréstimo. Thiago Galhardo volta pro Internacional, ele volta pro Inter daqui a seis meses. Mas, gente, o Inter precisa resolver o problema do momento, que é o título do Campeonato Brasileiro. Esse é o vídeo, esse é o conteúdo, e eu não acredito que o Inter está fazendo esse negócio, quer dizer, acreditar eu acredito, porque quem traz a informação é Eduardo Gabardo, e tem total credibilidade. O que eu não acredito é que esse negócio está sendo feito neste momento. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência, tchau, tchau. Tchau, tchau.